Deixa eu colocar aqui tudo certinho. Vamos lá, pronto. Boa tarde, então, gente. Boa tarde. Sim, clima agradável. Eu gosto do frio. Me sinto bem quando está uns 10 graus. Até de 0 a 10 graus estou me sentindo bem. Abaixo disso já começo a ficar realmente com frio, tenho que botar mais roupa. Eu passo mal e no calor. O frio tem solução, é só se esquentar. Agora o calor não tem como se esfriar. É um bafo que não tem como escapar dele. Legal, gente. Vamos chegando. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado pela presença. Deixa eu conferir aqui se está tudo certo com os comandos. Tudo certo. No YouTube já também. Vamos lá, gente. Hoje é comigo. Vamos lá. Estava com saudade de fazer a demo. Eu pintar e conversar com vocês. E só pintar, pegar uma cena. Temos bastante, temos muitas novidades e bastante convidado pela frente. Mas vamos dividir um pouco. Também gosto de pintar, estar aqui com vocês. Vamos lá. Hoje é dia de eu pegar uma referência e a gente pintar tranquilamente. Então, eu quero isso. Pegar uma referência e vou mandar para vocês no WhatsApp. Já vou providenciar isso agora. E vou pintar ela do começo ao fim. Mostrar o material que eu estou usando. A gente vai batendo papo, conversar. É uma ótima oportunidade para a gente sentar e pintar, eu acho, esses encontros. Então, é isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, gente. Passar para vocês a referência. Onde está o WhatsApp. O WhatsApp é uma referência com base em foto mesmo. Sim, também faço muita pintura com base em fotografia, claro. A minha preferência é fazer com meus próprios sketches. Vou lá, crio o sketch na hora e depois eu faço a pintura com base nesse sketch. Mas eu não tenho problema nenhum em absoluto em pintar direto de uma foto também. Considerando que foto é foto e pintura é pintura. Então, sempre tem um ajuste ou outro que a gente tem que fazer para adaptar. Deixa eu passar aqui para vocês no grupo. A referência que a gente vai trabalhar hoje. E aí, vamos conversando, gente. Falar um pouquinho sobre essa referência. Falar um pouquinho sobre... Pronto. Foi. Ótimo para quem não está fazendo aula. Pode estar participando das demos. Pelo menos é um motivo para estar praticando. Correto? Deixa eu fechar aqui. E é isso, gente. Vamos lá, então. Pronto. Maravilha. Boa tarde, Gisela. Deixa eu dar uma olhadinha na turma aqui. Tudo bem, gente? Gisela, Neu, Isabel, Oswaldo, Carmen, Fernanda. Gente, não consigo falar o nome de todo mundo. Boa tarde para todos. Bem-vindos. Pessoal que está aqui no Zoom. Pessoal que está ali no... No Facebook. Facebook, não. No... No YouTube. É tanta mídia social, é tanto nome. A gente confunde tudo. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu consigo ver. Está aqui. Vou dar um alô para a turma aqui. É isso, gente. Vamos chegando. O Luquinha está chorando ali fora. Depois eu venho... Se ele não estiver dormindo, falo para ele dar um pulinho aqui. Dando um salve aqui para a turma. Boa, legal. Maria Cecília, Zuma. Beijo para vocês. Zuma, querida. Isso aí. Vitrina e comunicação. Bem-vindo, gente. Vamos lá. Boa. Sintam-se à vontade. Peguem o material. Vamos pintar. Quem gosta de pintar junto, pinta. É livre. Quem gosta de apenas observar, fazer anotação. Quem gosta de assistir, todos são bem-vindos. Esse encontro é um encontro semanal que já tem mais de um ano. Já vem fazendo mais de um ano. Para quem está chegando agora aqui pela primeira vez. É a Demo Livre no Estúdio. Demo porque são demonstrações. Eu venho, pinto, faço uma demonstração de pintura. A gente discute sobre alguns assuntos. Fala sobre arte, sobre aquarela, sobre materiais. E também tenho aqui alguns convidados que sempre estão presentes. E, claro, eu também gosto de pintar. Eu pinto. Hoje, por exemplo, é um dia onde eu vou pintar uma referência junto com vocês. Convidados teremos nos próximos. Vou avisando pelo grupo. Quem participa ali do grupo. Quem ainda não participa, a gente quiser participar, manda a mensagem, por favor, para mim. Pode mandar para o meu WhatsApp. Eu na Demo Arigóis. Quem tiver alguém que queira indicar, pede para essa pessoa entrar em contato comigo, mandar uma mensagem no WhatsApp. Pode ser só essa mensagem. Eu na Demo Arigóis. Se não tiver eu com o celular, ou tiver mais alguém aqui que trabalha junto comigo no estúdio, vai receber e já vai mandar, já vai adicionar direto. Esse número não é o meu número pessoal, é o número do estúdio. Então, pode mandar ali a mensagem, assim que puder, a gente já acrescenta no grupo para vocês poderem receber link e referência. A pessoa que for indicada ali receber link e referência, outros materiais. Os participantes aqui, os convidados muitas vezes trazem algumas coisas também, algum PowerPoint, alguma coisa, um vídeo. Então, ali é o grupo onde a gente compartilha tudo isso. É bacana, gente, porque é um formato que a gente fica mais próximo do que uma live. Eu gosto de fazer live também, mas a live tem um outro propósito. A gente liga ali a live, ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, e a live fica ali, com uma câmera, mostrando o que estamos fazendo. A gente não tem essa interatividade. Eu não sei quem tem ali do outro lado, salvo um nome ou uma conta da pessoa. Aqui a gente consegue ter contato visual, pelo menos, e consegue ter compartilhamento de arquivos. Então, acho que esse formato funciona muito bem. Gosto bastante dele. Vamos lá, gente. Boa, Eric também, a turma toda aqui. Traz um pouquinho, Valério. Sim, ele está agora se preparando para dar aquela dormidinha da tarde. Se até as quatro horas ele acordar, vou pedir para ele dar um pulo aqui. Dar um pulo aqui, dar um beijo. Está enorme, isso não vou reconhecer. Legal, Valkyria, querida. Carmen, legal, gente. Maristela, estou dando uma olhada aqui no chat, quem está aqui. Boa, gente, bem-vindos. Ah... Legal, vamos lá. Gente, vamos pintar. Vamos pintar, então. E a gente vai batendo papo. Deixa eu trocar aqui a câmera. Me avisem se o áudio estiver... Se o áudio está ok para vocês. Nesse sistema de online, gente, tem muitas opções, existem muitos equipamentos. E assim, eu procuro fazer o mais profissional possível. Então, eu estou investindo aqui em equipamento profissional de iluminação de câmera, de microfone. Esse microfone aqui é um microfone de lapela. que eu, até que enfim, consegui instalar aqui no computador. Então, qualquer coisa aí, qualquer alteração, mudança, vocês me avisem, por favor. Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Então, essa referência que eu mandei para vocês. Vou falar um pouquinho sobre ela. É uma referência na Marcélia, na costa francesa, o mar do Mediterrâneo. Estive lá em 2000, nessa foto foi tirada em 2011, 2010, se eu não me engano. Fiz uma viagem por lá para, além de buscar referência, conhecer a região dos antigos pintores famosos. Século... Final do século XVIII. Eu visitei ali aquela região toda da Provence, com cidades onde ficou internado no hospício Van Gogh. Fiz todo o roteiro. Aludei um carro e fui fazendo os roteiros, né? Fiz o roteiro dos pintores que eu mais gosto daquela região, o pintor francês. Tanto Van Gogh como o pintor, me fugiu o nome agora, que pinta As Naturezas Mortas. Fiz um pouco do roteiro dos impressionistas também. Então, fui lá estudar um pouco do histórico da cidade, do local onde eles moravam. Paul Cezanne. Como é que eu fui esquecer? Um dos pintores que eu mais gosto, mais admiro, foi quanto à semente do cubismo. A gente sabe que o cubismo foi extremamente inspirado no trabalho de Cezanne. Então, tudo isso. E, na época, não se sabia que estava surgindo o cubismo. Isso surgiu um movimento, surgiu um trabalho e, depois que veio, os críticos e tudo mais a caracterizarem isso como um movimento cubista. Isso foi fantástico. Então, foi muito inspirado pelo Paul Cezanne. Foi identificado em uma dessas naturezas mortas dele, mais de cinco perspectivas. Quer dizer, um cara que começou a quebrar as regras clássicas. Os clássicos, na época, iam à loucura. Os clássicos iam à loucura porque esses caras chegaram nessa época para quebrar todas as regras. Então, Paul Cezanne Fundesse começou a quebrar muitas regras. Fazia um trabalho, mas não buscando a perfeição, a realidade, a representação literal daquilo que ele fazia. E começou a criar uma outra linguagem de trabalho. Isso foi fantástico. Então, falando, devaniando sobre isso, porque essa imagem me traz isso. Durante essa viagem, eu respirei tudo muito isso. Então, durante essa foto aqui, certamente eu estava mergulhado nessa sensação, nessa coisa muito forte que tem por lá. E a quem eu atribuo essa coisa forte que tem por lá? ao próprio francês hoje. Porque o francês é um povo que dá muito valor para os artistas deles, para o que eles têm lá como material, como manancial artístico. Eles dão muito valor. Então, uma coisa que eu posso dividir com vocês é que, durante essas passagens nas cidades, eu não vou lembrar o nome, antes, em Provence, eu acho que era de Paul Cezanne. Eu não lembro qual era a cidade do hospício do Van Gogh. Gente, eu sou péssimo para não ver se vocês me lembrem aí. A cidade onde fica, próxima do... Próxima do... De onde fica, do hospício. Não era um hospício, era um hospital psiquiátrico. Antes, ia ser um hospício. Como é forte tudo isso daí lá. E como o que eu senti ali, como a gente conhece todo esse movimento, todos esses artistas e a obra deles, um pouco da vida deles, um pouco da vida deles, através de um prisma muito romântico. É um romancismo que tem em volta disso. Então, a gente, nossa, até enche o peito, enche o coração de lembrar o que a gente concebe de imagem de todo esse movimento, de toda essa história, de todos esses artistas. A gente sente uma coisa gostosa, né? Nossa, uma coisa romântica. É um romantismo que tem por trás disso. Esse romantismo, gente, ele foi criado depois, porque, pelo que eu senti lá e vi, entrei um pouco no que foi a vida de Van Gogh, foi um sofrimento do começo ao fim. O cara não recebeu a um centavo, não vendeu nada, vivia em conflito. O cara entrava num processo, entrava num mergulho com o processo artístico dele, que isso, gente, não é moleza. Todo mundo que vive com esse processo artístico e processo criativo em si sabe que não é brincadeira. Eu afirmo bastante isso com meus alunos próximos. Falei isso nas últimas vezes. E não é uma coisa leve, não é uma coisa fácil de lidar, porque vem envolvido com muita coisa na vida. Então, eu fico imaginando como foi a vida sofrida de Van Gogh, como foi, como ele penou, como ele sofreu para conseguir vender, conseguir se sustentar, conseguir viver. E hoje a gente tem uma ideia diferente, criada pelos franceses. A gente tem uma ideia romântica disso tudo. Eu compartilho com vocês o que eu senti nessa viagem, que eu vi um pouco de perto ali, o que eu imaginei, como poderia ser naquela época, ainda com traços medievais, muito traço medieval, como deveria ter sido o sofrimento. Inclusive, hoje a Europa, ainda mesmo hoje, no ano de 2021, tem muito traço medieval. medieval, né? Eu vejo lá, eu vejo, nossa, é uma cidade medieval moderna, é uma sociedade medieval moderna, no que tem de bom, no que tem de positivo e negativo, eu vejo. Saint-Rémy, exato, é. Sim, obrigado. Em Arres, exatamente, é isso, é isso aí. É Arres, Arres. Esse é o nome que eu estava tentando lembrar. Sim, sorte que tinha um irmão que ajudava, exatamente. Um irmão que sustentou ele, um irmão que apoiou ele, porque senão... Ih, morreu cedo, né? Quer dizer, muito conflito, gente. História, conflito com... entre aquele outro artista, que era Amor e Ódio, que foi para... um artista que também gosto muito do trabalho dele, foi para as ilhas aqui perto, Ah, gente, eu não vou lembrar. Aqui tem o livro dele, mas estou preocupado com a referência. Então, essa referência, ela foi tirada nessa época, gente, que eu tive lá. Uma cena da Marcélia, bem perto do porto ali, eu fiz uns passeios ali em volta, fui até uma ilha que tem ali perto também, que tem os traços romanos, de algumas estruturas romanas. Então, tem estrutura romana por tudo ali em volta do Mediterrâneo. É impressionante. A gente entra na história mesmo. E, vendo essa referência, eu trago tudo isso. Então, a importância de a gente tirar a nossa própria referência e pintar aquilo que a gente foi lá em loco, concebeu, fez, fotografou ou anotou no sketch. Porque a pintura, para mim, a gente tem que trazer isso. Eu não estou muito... Eu me preocupo com a estética, claro, com a estrutura e tudo, parte técnica para pintar, aquarela para pintar. Mas, para mim, o mais importante é tudo isso que estou falando para vocês. Isso, para mim, é o mais importante. Isso eu quero pintar nesse trabalho. O que eu sinto quando eu vejo ela? O que eu estou pintando? Essa pergunta que eu faço. Pintando ali um barco, uma pedra, um céu azul? É muito óbvio para mim. Sim, evidente que é. Mas o que está por trás disso? Mesmo que não tenha ali nenhum traço daquilo que eu estou falando para vocês, não tem ali nenhuma indicação de Van Gogh, de Cezanne, ou de quem quer que seja, do movimento empresarial, não tem nada. Mas o pintor, eu, nesse caso, estou sentindo isso na hora de pintar, essa cena. Então, isso, para mim, eu levo muito em consideração, acho importante. Então, compartilho com vocês. Dessa referência, gente, é basicamente isso, é uma referência ali daquela região. Vamos lá. Tem um papel até solto aqui. Eu vou usar um bloco, tá, de papel grano fino, 300 gramas, algodão, tá? Eu quero fazer esse trabalho em papel algodão. Poderia ser em um papel celulose, sem problema. Poderia ser em um papel algodão expression, por exemplo, que tem uma resposta bem parecida com papel celulose. Eu vou usar esse da Honeymini, é o Decollection, esse produto que ele, vocês acho que já conhecem bem, é impresso em uma das poucas máquinas que tem no mundo que faz a característica de papel, que simula. É a máquina, é o processo industrial que mais simula o papel mundo-made feito à mão. Então, quer dizer, em larga escala de impressão, é o papel que mais se aproxima com aqueles papéis feitos à mão que são quase artesanais, quase não, totalmente artesanais. Você faz folha por folha na mão. Então, não se chega naquele resultado industrialmente, mas se chega muito próximo e é o que esse Decollection ele faz, ele chega muito próximo desse resultado. Tem quatro máquinas só no mundo que fazem isso. Essa máquina da Honeymini que imprime o Decollection é uma delas. A outra, se eu não me engano, é da Founders Waterfall é a máquina que imprime o Sounders, tanto que quando eu peguei nesse papel aqui a primeira vez eu percebi uma semelhança nesse sentido em termos de resposta na hora de pintar, em termos de visual da textura, o look da textura me pareceu muito, lembrou muito. Claro, entendi por que feito na mesma máquina. Então, se hoje eu pego uma folha de Sounders e uma folha de Decollection, alguém me dá o valor ali, pega essas duas folhas aqui e me diz qual é qual. Eu vou dizer para vocês, a gente não sei identificar qual é o Sounders, qual é o Decollection, porque é basicamente o mesmo papel. Muda, claro, a tecnologia de algumas coisas na camada, etc e tal. O grano grosso, eu consigo identificar qual é qual. Qual é o Sounders, qual é o Decollection, que no grano fino é bem difícil. Eu até faço um, arrisco acertar, mas é difícil. O papel satinado menos ainda, porque o papel satinado por ser impresso a quente, o papel satinado ele é muito parecido, todos os papéis satinados são até inclusive bem parecidos, eu acho, no meu opinião. No meu opinião. Então, eu tirei do bloco, já tinha uma folha solta aqui no bloco, quero mostrar para vocês ter uma outra possibilidade que eu uso aqui, de colocar o papel numa prancha, essa prancha aqui é uma prancha de policarbonato, ela é bem leve, super resistente, então eu uso esse policarbonato aqui para poder colar, eu uso ela, leve esse policarbonato que eu vejo nas viagens, eu estou sempre com ele, porque quando está muito úmido, eu não gosto de pintar direto no bloco, eu gosto de deixar o bloco dentro de uma pasta conservada ali para não pegar umidade do tempo, não pegar, às vezes pode dar uma garoa, se está perto de mar ainda é mais complicado porque vai ter uma maresia, então se eu sair para pintar plené, eu não deixo o bloco ali jogado, caído, quando eu deixo, é arrependimento depois, porque o papel vai afetar. E um papel desse, ele é bem sensível, ele afeta, muda mesmo, ele fica diferente depois. bora, gente, então eu vou fazer a anotação, começar fazendo a anotação aqui desse, vamos lá, começar a fazer a anotação aqui desse, ajustar tudo aqui, vou pegar então um grafite, um grafite mole, eu uso um grafite 4B, não muito mole, eu uso um grafite intermediário, entre o 6B, o 2B, HB, eu uso 4B, gosto de usar na lapiseira, me acostumei a usar na lapiseira, sempre tenho, sempre usei o lápis, mas o lápis você precisa do estilete para apontar, então nas viagens eu acabei perdendo muito estilete, porque fica no raio-x, é faca, não pode passar elemento material cortante, aí eu adotei a lapiseira bem mais tranquila de viajar, de trabalhar, e é isso, gente, vamos lá, então eu vou fazer as anotações do que eu tenho aqui na cena, se estiver ouvindo algum barulho aí, o pessoal está terminando aqui o estúdio, não se incomodem, para mim é importante esse barco aqui, vou até aumentar ele um pouco do que a gente está vendo, vou fazer essa estrutura, aqui dessas pedras, diminui um pouco nesse barco, está muito grande, não precisa ser tão grande, é uma marina que tem ali, com barcos esportivos e tal, veleiro, gosto muito de veleiro, eu gosto de pintar veleiro, mais do que lanche, veleiro é mais poético, tirar um pouco isso aqui, diminuir, então o veleiro me atrai bastante, além de gostar de velejar também, a gente acaba gostando, atraindo, por aquilo que a gente já gosta normalmente, então o veleiro aqui para mim é muito bacana, vou tentar fazer esses boys ali, tem suporte, e aqui gente, é só uma rápida identificação de tudo, não procuro fazer um desenho literal, não quero um desenho perfeito aqui, é só uma representação gráfica dessas coisas todas, para mim já está de bom tamanho. Então quando tem um pouco mais de desenho, que é esse caso, um pouco mais de falar, não, não gosto de usar a palavra de desenho, tem um pouco mais de cuidado aqui para esses elementos gráficos todos, eu preciso de um pouquinho mais de cuidado com a estrutura, eu tomo cuidado com a estrutura, não me preocupo com perspectiva, não me preocupo com nada disso, porque eu preciso estar o mais livre possível, a gente só consegue pintar algo livre se tivermos livre, né? Livres. Então, aqui essas pedras, não faço uma coisa isolada da outra, vou sempre considerar aqui conjunto como um todo, vou tirar coisa, colocar coisa, fazer de acordo com o que eu com a interpretação que eu quiser dar, então, tá lá. O francês, que é um apaixonado por vela, por navegação, eu vi os maiores barcos da minha vida particulares, né? Nessa região aqui. Então, aqui tem esses padrões aqui, lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui uma massa de vegetação. Vegetação e água, gente, mar, água, mar, lago, é praticamente a matéria-prima do pintor paisagista. Eu me considero um pintor paisagista, claro, pinto plenero, então, uma coisa está ligada à outra, né? Pintor paisagista que não tem como fugir do plenero e quem gosta do plenero não tem como fugir de pintar paisagem, então, dificilmente alguém que pinta plenero vai pintar um retrato, vai ser utilizado em retrato. Gosto bastante de retrato. Na minha opinião, poucos fazem muito bem. Mas é na paisagem que eu me me realizo. Então, água, marina, água e vegetação pra mim é praticamente a matéria-prima vai estar sempre em quase tudo que eu trabalho, né? Vamos lá. Aqui tem mais barcos, etc e tal. Alguma coisa ali ou outra. Pura abstração. Então, de elementos. Dá aquela última checada pra ver como que tá a estrutura de tudo. E é isso, gente. Vou botar cor nesse trabalho. Formato também tô usando 3648. Gosto muito desse formato. Um pouquinho maior do 30x40. 3648. E vamos lá. Bora, gente. Estão pintando aí? Como é que tá? Ahm... bora. Eu vou trabalhar com vocês com o set de Paísseis Contemporânea. Aquele set que eu montei junto com a DaVinci. DaVinci carinosamente convidou pra ter um set assinado. E aí eles me deram toda a linha de... Me mostraram qual era a linha de produtos de aquarela pra selecionar três pincéis. E eu escolhi esses três. Eu escolhi o Casaneu número 4. Redondo. Redondo, desculpa. Mop. Eu escolhi o D'Artana 188. Número 12. E eu escolhi esse Casaneu 1290. Eu entendi como esses três serem um set perfeito pra poder pintar uma aquarela inteira do começo ao fim. Quer dizer, no início do trabalho eu precisava de um pincel que acumulasse bastante água. Então, esse aqui pra mim é o pincel que acumula mais água pras grandes lavadas. Como intermediário um pincel com uma ponta maravilhosa e uma seda sintética não muito macia nem muito dura. E no final um liner, um rigger que é um pincel que eu uso bastante pra interpretar esse tema de paisagem contemporânea. Então, quando eu achei esses três aqui na linha falei são eles não tem a dúvida que são esses três pincéis. Então, vou trabalhar com eles hoje. A gente tem dois aqui que eu já estou em uso. Esse aqui ele está guardado pra substituir. Se eu não me engano tem ainda lá pra quem quiser. Depois o pessoal me pergunta. Tem na designer quem quiser. Ainda tem sim. Alguns últimos. se não acabou não sei. Fiquem à vontade. Eu falo que esse trio de pincel você pinta uma corrente do começo ao fim. Claro que existem outros pincéis que eu uso no sete. Então, quer dizer, eu uso muito esse número dez. Eu uso o número dois nope. Eu uso também pelos de sedas naturais. Uso pincéis maiores vai depender do tamanho da corrente que você está usando. Então, a escolha do pincel ela é de acordo com o número zero, pequenininho e vários pincéis aqui. Vem usando só os da da 20. Tem algum outro chinês, por exemplo, alguns pincéis chineses que tem uma ponta fantástica. Esse aqui que a gata comeu é inseparável pra fazer vegetação. Esse pincel a gata comeu a ponta. Ele é o melhor pincel que eu tenho pra fazer vegetação justamente porque tá comido que tá todo descabelado. Quer dizer, vocês se adaptem aí aos aos pincéis que vocês gostam de usar. Gente, tá uma barulheira aqui hoje, vocês não se importem, mas é isso, demos livre, é livre. A turma tá cortando grama, reformando, terminando o estúdio aqui, então, vambora. Se vocês estiverem ouvindo barulheira, já peço desculpa. Então, vamos lá, gente. Tem os três pincéis aqui. Eu vou precisar pra esse tamanho de aquarela que é um pouquinho maior, um pincel um pouco maior também pra poder fazer as grandes aguadas. Quer dizer, eu vou usar o número 6, caso a meu número 6, que vai me ajudar nesse processo. Muito bem. Tinta esparramou aqui no Godet, é assim mesmo. Não tem como escapar. Bora, gente. Aproveitem, liguem um sonzinho aí. Você vai fazer muito barulho aqui no meu áudio, desliga o áudio. Vou dar uma esprezadinha, só de leve aqui. pra poder ajudar um pouquinho no processo. Vamos lá. Preciso do meu pano. Cadê meu pano? Céu, gente. Eu gosto bastante de céu. Não é o meu tema predilético pra pintura. Sou um pintor de céu, sou pintor de paisagem. Sempre uso céu no contexto, que é bem diferente de pintar céu. Igual gente. Eu também gosto muito de pintar gente, mas eu pinto gente no contexto. Eu não sou um aquarelista de pintor de gente. Não faço retrato, não faço gente na aula. faço trabalho só de pessoa, só de gente, só de figura humana. Sempre uso a figura humana no contexto. Pra mim, o cara de céu que existe hoje é o Sesc. Não tenho dúvida disso. Em aquarela, né? O cara que pinta maravilhosamente céu. pra mim hoje é o Sesc. É realmente aquilo que eu acho que deve ser usado como referência pra quem gosta de pintar céu. Sesc, inclusive, vai estar aqui com a gente no estúdio, gente, nos dias dois e três, no workshop com o tema dele de água. Ele vai estar usando nessa temática, nesse workshop, ele vai estar ensinando como ele aborda a água nos seus diferentes estados. né? Então, na prática, como que a a água nas nuvens, a água congelada e a água marina. Ele vai estar dividindo com os alunos exatamente isso aí. Aproveitem, gente, que ainda não fez o que você quiser fazer. Eu não sei se acabou vaga, tá? Tem que ver com a linha. Eu acredito que tenha, talvez tenha acabado, eu não sei, mas você não se inscrito. Tenta ligar, ver, se tiver interesse, ligar não, mandar um e-mail. Então, esse céu aqui, ele tem drama e eu quero esse drama aqui. Eu quero esse drama com esse céu. Como é uma aquarela de céu? Uma marina, mas tem o céu no contexto, aquilo que eu estava falando para vocês. Vejam que eu não molho muito papel, essa é a forma como eu trabalho. só um pouquinho. Se eu molhar demais, eu perco tudo depois aqui. Lembrando, eu pinto ao ar livre, eu não posso, e basicamente aqui no Brasil, quer dizer, lugar muito úmido, eu não posso molhar demais o papel, porque senão depois eu não seco mais. a gente também se adapta, a gente também se adapta, a gente também adapta o estilo nós de trabalho com o que oferece aquele caminho que a gente escolheu. A maioria das coisas que eu escolhi, para mim, no meu, na minha forma de pintar, é em função do plenair. Então, a rapidez é por causa do plenair. Escolhas com a forma de utilizar água não é por causa do plenair. A umidade do papel não é por causa do plenair. Num país seco, local seco, não é só país, em Brasília, por exemplo, eu tenho uma outra postura na hora de pintar. Em Brasília é inseparável esse sprayzinho. Esse spray que, inclusive, eu tinha achado ele em alguma viagem que eu fiz, pois nunca mais achei. Aí eu perdi esse spray e agora esse spray está à venda aqui. Achei para vender também na Design. Eles estão vendendo esse sprayzinho aqui. Foi feito para pintar aquarela, gente. é técnicas com água. Então, é um spray que dura um tempão e é uma beleza. Esprays de 1,99 são fantásticos. Dura três sprays água. Bora. Então, enquanto isso, está lá. Não vou mexer mais muito. Está pronto aqui. Já vou brincar um pouco nessa água aqui embaixo. Está pronto. Aproveitando aqui tudo o resto do que eu tenho aqui na paleta. Mesmo pincel. Sempre afirmo que os gente escolha o tamanho, o pincel de acordo com a interpretação que vocês vão dar para o tema de acordo com o tamanho do trabalho. Pincel muito pequeno e uma folha muito grande. Vocês pegam em frescor. Então, é preferível sempre sobrar pincel do que faltar em termos de tamanho. Sempre escolha um pincel um pouco maior do que aquilo que realmente poderia ser. nunca menos. Nunca ele menor. Trabalhem sempre com um pincel maior do que vocês precisarem usar. Aqui já estou usando o D'Artana 188. Uma super ponta. Vou fazer essas ondas não tem pincel melhor. Eu sempre, para mim, sempre foi inseparável, a gente, o Perla da Escoda. Foi sempre inseparável de pincel. Por quê? Porque ele me oferecia aquilo que eu busco nesse momento aqui de ter um pouco mais de precisão. E quando eu fui desafiado para fazer esse set, eu fui buscar o primeiro pincel, inclusive, que fui buscar na linha da Da Vinci, era um que substituísse. O Perla. e achei o D'Artana. Não só substituiu, como eu estou vendo que tem um resultado melhor do que o Perla que eu vim usando. Infinitamente melhor. A ponta é mais precisa. A cerda, ela é mais resistente. O Perla dura na minha mão seis meses, eu tinha muito pouco tempo. da forma como eu trabalho é muito abrasivo ao pincel. O pincel precisa durar também. Principalmente a ponta. Se você perde essa parte aqui do pincel, se vocês perdem essa parte aqui do pincel, pronto, acabou, já virou qualquer outro. Então, o grande diferencial está aqui no cinco milímetros finais. Perdeu esses cinco milímetros finais, o pincel já é qualquer um outro. então o grande diferencial dele é aqui, esse finalzinho. E a forma como eu trabalho é bem abrasiva nesse finalzinho. Perla em seis meses e vai embora. Esse aqui vem durando bem mais, teste eu já venho fazendo. Então a resposta está excelente, gente. E eu vejo que nós, aquarelistas brasileiros, ganhamos com isso, porque não precisa viajar, não precisa encomendar de fora, não precisa pagar em euros, em dólar, em nada. A gente tem ele aqui num preço super justo e a vitória é nossa. Muitas outras coisas ainda estão por vir em termos de materiais. Vamos lá. Caiu uma gota aqui, o que eu faço? Faz nada, deixa. deixa ela ali, ou deixa ela ali, incorpora, ou faz alguma coisa. Não dá para fazer nada? Não faz, deixa ela ali, vai virar uma gota ali. Coloca. Se não tiver nada que colocar ali, deixa, não mexe. Vou incorporar, vai ser uma uma mancha na nuvem. Ah, então pronto, gente, está aqui, céu, é fração de segundo, água, fração de segundo. E agora eu vou investir nesse restante aqui. Agora eu vou pegar o meu pincel do sete também, o número quatro, essa aquarela aqui é um pouco maior, então eu vou começar a trabalhar aqui nessa área. aqui a gente tem alguns quentes. Eu gosto, gente, de buscar o eu gosto de buscar um pouco do figurativo, eu gosto, não quero ser tão abstrato, eu não quero investir tanto em textura, eu estou buscando aqui exatamente o que eu gosto na paisagem, então eu quero buscar um pouco do que é aquela cor ali, essas pedras, a cor quente, uma cor... Mais uma vez, uma esprezadinha, e esse spray aqui ele é muito bem controlado, eu posso fazer em áreas menores, tá ali, gente, vamos embora. É uma delícia pintar isso, tô aqui ouvindo os caras cortando a grama, se estiver fazendo muito barulho, gente, já peço desculpa, não tem problema. Então já influencia aqui com uma cor ou outra, enquanto tá molhado, vou brincar com isso, meus padrões aqui, vou até trabalhar com dois pincéis, olha só, vou pegar o outro aqui, enquanto um tá com uma cor ou outro com outra. Vocês percebem, eu sempre tô com dois, três pincéis na mão, tem alguns filmes de eu pintando ao ar livre, ou mesmo, no estúdio, que eu sempre tô com um pano e dois, três pincéis numa mão e trabalhando com outra, por isso. acostumei a forma como eu gosto de trabalhar. Então, vamos lá, gente, tá legal. Espalhar um pouco mais o sabinho que já tá aqui. Buscar a textura, explorar as cores e vamos lá. O que caracteriza um bom pincel de aquarela? Ponta também, né? Então, esse pincel aqui tem uma excelente ponta, mesmo se é número quatro, inclusive fazer áreas pequenas, isso também é ótimo. Resolveram hoje fazer tudo o conteúdo de reforma aqui hoje. Estamos ouvindo barulheira. ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, trabalhando nessas áreas. O que eu estou investindo nessas pedras aqui para não voltar de novo, voltar de novo para não precisar ter que trabalhar mais nessa. Você vai resolver de uma vez. Pronto, está resolvido. Isso também para o Enem deu. Não ficar voltando. Me aprendeu, me ensinou a ser objetivo no trabalho. Me aprendeu, me ensinou a tomar decisão e fazer. A indecisão no trabalho é a pior coisa. Será que eu vou para lá ou para cá? Não pensou muito, enjeçou a aquarela. Então, decide. Vite uma decisão errada do que ficar na indecisão e o trabalho ficar cheio de tique-tique. Ó, pronto. Deixar uns brancos aqui para a superluz. Beleza. Alguém está ouvindo a barulheira aí de reforma, gente? Se estiver incomodando, desliga aí. Está uma... Meu Deus. Isso aqui é uma península no meio do nada. Como é que foi reunir tanto barulho hoje? Está bom. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Então, é só aquilo que eu estava descrevendo para vocês em relação ao local aqui. Fica muito presente isso para mim. Enquanto eu estou pintando isso. Incrível. E é isso que eu busco sempre. A foto já me passa isso. A... Esquete ainda mais. Obrigado. Muito bom, gente. Está aqui acontecendo o que eu preciso. Essa etapa é a etapa mais demorada da aquarela. A etapa que eu medico, tem que ter paciência. A etapa de construção. Em aula, a gente vê muito isso. Em aula, a gente divide todas as etapas. Trabalho etapa por etapa. O trabalho explico para o aluno pinto. O trabalho explico para o aluno pinto. Para quem me pergunta e pede sobre aula, só em 2022 que eu vou abrir. Aulas individuais em grupo. Vocês viram que eu já anunciei. Vou ter um curso naquela plataforma doméstica. Bem bacana, gente. Vale a pena. Ali eu vou explicar bastante do processo. Vou falar bastante da pintura ao ar livre. O que buscar e como buscar na pintura ao ar livre. Então, para quem gosta desse tema, é uma boa oportunidade. Estou usando esse pincel com a super ponta. Um pouco de cuidado aqui nessa área. E é isso. Já vou estruturar aqui uma coisa ou outra. E assim, a gente vai passeando com o pincel. Passeio. E hoje, gente, eu estou com vontade de fazer exatamente isso, de pintar com vocês. Algumas coisas cabem para essa pintura, outras não. É isso. É isso. E vamos lá construindo as pincel. Bora. Bora. Então, gente, estruturar essas coisas todas aqui. Tem que imaginar aqui o que está acontecendo. O que está bom aqui. Como é que é essa área em volta dessa marina. É uma aquarela que realmente eu gosto bastante de trabalhar. Já pintei ela. Já pintei ela em aula, inclusive. Aula. Eu gosto de dar essa aquarela em aula de tríade. Tríade de cor. Ótimo. Ótimo. Aqui já está bom. Vamos lá agora aqui fazer uma abertura de luz ou outra. Tem o momento certo para fazer isso, senão eu me atropelo. Muita coisa aqui já está terminada. Vamos lá um pouco para esses barcos aqui agora. E o melhor de tudo é poder estar livre para interpretar aqui o que a gente quiser. Milhões de coisas ali. Não vou fazer nem um décimo delas. Vou investir nesse barco aqui agora que é a minha principal. Depois eu resto a companhia. Vamos lá. Na minha paleta de cor eu tenho aqui as primárias, gente. E algumas secundárias. Secundária eu mesmo monto. Raramente eu compro uma secundária pronta. Eu sempre monto o verde mãe, sempre monto o... O uva. Aqui da mesma forma. Não me preocupo em fazer uma coisa... O casco aqui muito perfeito. Outra coisa também, gente. Eu gosto de pintar com o trabalho inclinado. Nesse momento aqui agora eu estou sentindo falta do trabalho da aquarela. Ela está inclinada assim, eu vou trabalhar bem inclinado. Porque eu uso a gravidade ao meu favor. Eu peço ajuda para ela aqui. Ela faz o trabalho. Aqui eu tenho que ter um pouco mais de precisão. Vamos lá. Então, eu dou essa inclinadinha para ajudar. E com a mesma cor eu já vou aproveitar aqui e fazer a vela. Eu vi que o Bellini está ali. No comecinho, não sei se o Bellini ainda está ali. Mas o Bellini também é velejador. Deve adorar pintar a veleira, não é, Bellini? Se você tiver aí. Uma delícia que transporta a gente. Estou vendo o barulho desse veleiro aqui. A vela, o vento. Não deve ser. Então, Raul. A veleira é importante para mim. Vou dar um destaque para ele. Da mesma forma, a gente não é para ser literal. Não quero ser literal. Vou fazer um. Uma coisa, o outro aqui. Um de barcos. Também não quero me importar com o que tem de barco lá. São só padrões. Correto? Correto. Se eu fizer alguns padrões aqui. Perto de um barco, já vou entender o que é barco. Então, não precisa escrever demais. Deixa esses barcos para ajudar a água aqui para fazer depois. E, por enquanto, é isso. Proa desse aqui, o que é que tá? Fazer um padrão de permanência aqui. Não fica tão literal. Pronto, tem um padrão ali. E agora, investir nos tic-tics. Tic-tics em bom sentido. Melhor tic-tic estraga o aquarelo. Tic-tics. O Tic-tics me ajuda. Deixa acontecer aqui isso. Tic-tics. Enquanto isso vai secando. Também não me apresso e já ter que secar logo de cara tudo. Gosto daquele pórtico ali. Ou daquele... Me dá-se. Isso aqui acho que é muito característico de toda marina para levantar os barcos. O que a gente teve? Vou deixar ele aqui. Bora, gente. Bora, gente. Pronto. Bora uma corzinha do outro. Para a gente encaminhar para a etapa final. Então, um bom momento para esperar secar agora. Vou esperar secar. Vou colocar mais um áudio aqui embaixo. E pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Muito seco aqui no Brasil. Sai muito... Sim. Ari, coloca a marca do borrifador. É Carandache. Tá? Tem para vender na designer. designer.com No mesmo lugar que tem nos pincéis. Descobri que tinha lá. Casaneu 4, isso é verdade. Espetáculo. Casaneu 4 é uma beleza. Tem o Casaneu 2. Tem o Casaneu 6, que é um pouco maior. Sim, sim. É. Darulheira, meu Deus. Estou indo para Paraty, atrás de um veleiro para morar. Sim, Oswaldo. Lá é uma coisa que não conheço muitos movimentos em outros países. Mas eu vi que na França muita gente mora em veleiro. Muita gente. Muita gente mesmo. Tem marina. Marina que não acaba mais. E toda marina tem uma parcela enorme, uma porcentagem enorme de gente que mora nos veleiros. Fantástico. Tem o seu carro. Tudo normalmente em vez de uma casa é um veleiro. Às vezes quando sai ou não. Uma beleza. Dá para visitar. Vem, bora. Tem a marina aqui perto. Te dou o telefone deles. Já para. Já atraca. Cuida do teu barco. Te reabastece em tudo. Tu vem aqui visitar o estúdio. Elisabeth, tem previsão de plenário em Portugal? Tem sim, Elisabeth. Está confirmada a viagem. A gente sai daqui 28 de setembro. Volta 5 de outubro. Se você quiser mais informações, eu vou te mandar um e-mail aqui enquanto o seco trabalho. É o aquarelaplanair.gmail.com. Manda um e-mail, por favor. Legal. Então, e a viagem é assim, Elisabeth. A gente não está... A gente não se responsabiliza pelo voo. A gente só se responsabiliza pelos dias da viagem. Então, a gente vai pegar a turma no dia 28, numa van. A turma vai ficar toda comigo e com o João. Todos esses dias a gente vai... Está tudo incluso no pacote. As três alimentações, quatro individual. Num super hotel, numa quinta lá, afastada. Vai pintar todos os dias. Dia 5 a gente devolve no aeroporto. O ponto de encontro é o desembarque do Fortella lá. Você pode estar lá. A gente fez isso justamente porque muita gente gosta de estender ou já está por lá e se encontra com a gente. Então, a ideia vai ser essa. De repente, você estando lá, participa e depois continua lá. Tudo incluso no valor. As aulas diárias. São aulas diárias. A gente sai sete, sete e meia para pintar. A gente volta às seis da tarde. Então, tem o café da manhã, o almoço, a janta inclusa. As aulas, tem material. Vai ter um kit de material para quem se inscrever. Que a gente entrega lá no dia. Tem loja de material que a gente vai visitar e vai comprar. A turma, antes de sair aqui no Brasil, também já vai poder fazer compra e deixar lá esperando no dia. No primeiro dia, a gente vai na loja. A loja vai estar com a sacolinha lá de cada um que comprou. É um negócio muito bacana. O que eu sempre falo é uma viagem de artista feita para artista. É uma viagem que eu e o João fazemos e que a gente convida a pessoa para participar com a gente. Cada dia, uma cidade diferente. Cada dia, uma temática diferente. A pintura é plenair. A gente não vai pintar em estúdio. Só pinta plenair. Então, tem que ter um cavalete. Para o amante da pintura, para o amante da pintura plenair, gente. É um programa fantástico. A gente fez a dele. É um programa, na verdade, que a gente faz. Eu faço com o João sempre. A gente sempre faz. Eu faço nas minhas viagens de pintura. E a diferença é que a gente proporciona isso para quem tem junto. Vamos juntos? Vamos pintar junto. A Bárbara, sim. A Bárbara esteve na última viagem com a gente. A Bárbara debutou, né? A Bárbara. Foi a... Na viagem de Portugal. Foi muito legal o processo com a Bárbara. Está aí a Bárbara arrebentando hoje. Trabalho super legal. A Bárbara. Foi um belo impulso essa viagem aí. Enquanto isso, gente. Estou esperando secar. Não vou me apressar em já secar com o secador. É importante esse timing. É importante saber esperar. Isso tem um reflexo tremendo na aquarela plenair. Você saber esperar o timing certo. Então, eu me policio. Esses tempos que eu estou pintando aqui no estúdio, a maior parte, eu me policio para ter a mesma postura que eu tenho quando estou pintando plenair. Por exemplo, eu pinto sentado. Não pinto sentado, pinto em pé. Espero secar mais naturalmente. Vou andando junto com o timing de secagem da aquarela. Só o ângulo realmente que é diferente para ter adaptação aqui com a câmera. Na verdade, o trabalho, meu ângulo é assim. 45 graus que eu trabalho. O resto é tudo muito igual, gente. A letra de cor é a mesma. Essa base aqui, inclusive, é a mesma do Cavalete. Igualzinho. Tânia, e quem nunca pintou plenair, terá muita dificuldade? Tânia, a dificuldade vai depender muito de cada um. Vou falando de quanto seca. Não tenho o que fazer, o que tem que secar. Depende de cada um, Tânia. Porque, assim, como que você é com atividade ao ar livre? Plenair é uma atividade ao ar livre. Demanda um mínimo de esforço físico. Acordamos cedo. Ah, detesto acordar cedo. Então, não aconselho. Porque lá, sete horas, a gente está pegando a van. Sete e meia, a gente está pegando a van. É igual assim. Quem gosta de fazer atividade ao ar livre, atividade externa, quem gosta de trekking, quem gosta de caminhada, a gente não vai caminhar. Mas, por exemplo, é o dia inteiro na rua, na carrinha, na van, pintando. Então, é uma cena de manhã e outra cena de tarde. Uma aula com uma demonstração de manhã, uma aula com outra demonstração à tarde. Eu e o João. Tem que carregar um certo material. A gente fala, não se obriga a pintar. Quando a gente sai, a gente não obriga ninguém a pintar. Ninguém é obrigado a pintar. Se você sentar e observar bem a cena, você já fez uma, já pintou mais do que você imagina. Leva o material de sketching. Então, muita gente não pinta, muita gente faz o sketching. Realmente, porque está absorvendo, captando aquela cena. Através de sketching, depois usa o sketching para pintar a sua aquarela final. Então, vai depender muito de como a pessoa está aberta para a experiência ou não. Então, a gente tem de tudo. A gente tem, por exemplo, quem nunca pintou. A gente tem aqui uma amiga que hoje virou amiga. Ela me encontrou, eu estava dando aula na rua Plenair, para uma sul-africana aqui em Santo Antônio de Lisboa. E aí passou uma mulher fazendo exercício. Ela estava com a roupa de exercício. Ela passou, ficou olhando, assim, e depois voltou e me abordou. Falou ali, não falou ali. Falou assim, escuta, você trabalha com isso? Como é que é? Que interessante e tal. Nunca pintei. Tenho chance. Falei, olha, a gente está fazendo essa atividade. Assim, assim, assim. Estou dentro, quero ir. Gente, ela nunca tinha pego em nenhum material, nada. Passei a lista de material para ela, pegou, comprou, foi. Primeira vez. E dava risada. Quer dizer, estava aberta para a experiência. Dava risada, aproveitava, falava, que beleza estar aqui com vocês e coisa e tal. Ela passou seis dias pintando planer com a gente aqui na Serra. Levou material de esquete, levou material de pintura. E ela se abriu para o processo. Montou material e o que saiu, saiu. Ela jamais foi esperando pintar uma super aquarela, uma super pintura para ir para o Louvre, como eu vi com os alunos. Não vá querendo pintar uma aquarela para ir para o Louvre. Porque não vai. Que seja uma consequência isso. Mas não vá com esse objetivo, você vai se frustrar. Então, eu sempre dou o exemplo dela, a Rita Paparela. Até dando uma pizzaria grande de florida. Hoje, seu amigão dela, virou aluna, dei um tempão para ela. Hoje, ela estava envolvida lá com o processo de culinária dela, dando uma pizzaria. Isso quer dizer, ela estava aberta para a experiência e curtiu horrores. Pintou um monte. Sem aquela expectativa de que eu preciso pintar uma pintura maravilhosa. E isso, eu e o João, a gente deixa muito claro. A gente investe muito nessa... Nesse espírito na turma. Não é uma competição. Ninguém ali é melhor que ninguém. Todos somos estudantes. Todos estamos aprendendo. A gente está aqui para aproveitar, curtir um momento gostoso. Vamos aproveitar a situação. Vamos aprender com essa experiência. Vamos se abrir para as coisas novas. Uma viagem dessa, vocês vão ter um monte de coisa nova pela frente. Vocês vão estar fora da casa de vocês. Vocês vão estar em uma cama que não é de vocês. Vocês vão estar comendo a comida que não é o que vocês estão acostumados. Você tem que estar aberto à situação. Principalmente estar pintando cena que vocês nunca viram. Com material que vai estar vento voando, sol. Então, você tem que estar aberto para vivenciar isso aí. Para quem nunca fez. E é fantástico, gente. É maravilhoso. Marca a vida da pessoa. Marca a vida artística da pessoa. Essa é a resposta que eu tenho para te dar, Tânia, enquanto seca aqui no trabalho. Ari, quando você pintou a montanha, você já estava seco? Ih, já não lembro. Pode ser seco ou molhado, tanto faz. Carla, quem sabe consiga nessa... Carla, pois é. Estou te esperando. Não, não é em 22. Não é em 22, não. É agora, em 21. Em setembro. Daqui a pouco. Já tem metade da turma preenchida já. Obrigada. 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 Dei uma acelerada aqui na secagem. Nesse caso, por exemplo, se eu tivesse o ar livre, eu teria colocado no sol ali para secar e teria se divertido. Quando eu estou pintando, geralmente eu faço duas ao mesmo tempo. Enquanto está secando uma, eu já estou adiantando a outra. Isso daí é uma coisa bacana. Uma dica bacana para vocês. Pintar duas ao mesmo tempo. Enquanto seca uma, eu já preparo a outra, já vai. Deu duas horas ali, tem duas aquarelas pintadas. Cara, mas esse ano eu não consigo. Ah, sim. É, o programa, gente, é ter duas viagens dessa por ano. Na primavera e no outono. Maravilha. Vamos lá, então. Nossa, os caras estão furando aqui. Vamos lá. Eu vou montar aqui uma cor suja aqui com tudo na palheta. e vou começar a brincar aqui nessa pedra para poder terminar ela toda e pronto. Vou trabalhar com o inicial de cada cor aqui. A prima está empolgada aqui. Meu Deus, o que é isso? Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. É isso. Elas estão cortando a... Não queiram fazer pedra por pedrinha, gente. É só uma... Resumo mais ou menos aqui das coisas. Mais ou menos... Não queiram fazer... Não queiram, em potes nenhuma, fazer... Literal, que vai ser frustração. Eu conto no relógio. Digamos que estivesse pintando a obra livre, isso aqui. É uma média de 40 minutos cada aquarela. Me parecia com isso. Me parecia com isso. Esses padrões aqui dessa... Dessa pedra aqui. Se eu não me engano, isso aqui deve ser até... Será que é um mármore? Não sei. Lá tem mármore em tudo quanto é lugar na Itália. Não sei se na França tem... Ah... Mas é um padrão lindo esse pedra aqui, né? Tem... Padrão fantástico aqui de... Um pouco mais do outro lado. O que que tá bonito é isso? Um pouco mais do outro lado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Fazer futuramente essa viagem para essa região, fazer na Provence, fazer em Veneza. A gente já tem até dado essa proposta que eu e o João montamos e que se chama Plenair Destinations. É um trocadilho bacana que surgiu com o Nation, né? Nações, Destinations. Vai estar sempre na mídia social. A gente, quem quiser, acompanha, vê. Quem quiser informação, manda um e-mail. A gente tem umas também pequenas, não quer nada over, não quer nada super, ninguém aqui quer nada... Não tem estrelismo, isso é o principal. O server tem bastante estrela. Então a gente vai sempre manter uma viagem bem acessível. Os valores, para quem está curioso, são valores reais de quem faz uma viagem para lá, não tem nada de super lucros e faturamentos. O que a gente quer mesmo é proporcionar essa experiência para o participante. Então, todos são bem-vindos, todos os níveis. Como estava falando ali para a Tânia, cada um sabe aonde o calo do sapato dói mais. Então, não é uma viagem que ela prima só o passeio. Ela tem aulas técnicas de ar, de plené e passeio, né? E culinária e tudo que uma viagem dessa pode oferecer. Vamos ter tempo de parada, parar, descansar, tomar um bom vinho. Lá um vinho é um valor super acessível, então vai ter vinho em toda a refeição. E navegar por essas pedras aqui fica muito legal. Fazia tempo até que eu não pintava essa referência. Estou gostando. Estou gostando do resultado bastante. Inclusive, é importante a gente gostar também. E uma coisa, gente, que eu falo para vocês. A pessoa me pergunta, Ari, mas como é que está a situação da Covid? A situação da Covid é o seguinte. Essa viagem já foi remarcada três vezes. Duas vezes. Eu tenho três datas dessa viagem. E quem está inscrito, está inscrito desde lá do começo, quer dizer. O pessoal está apostando nisso. Uma hora vai sair. Uma hora vai sair. Não tem problema. É feita uma inscrição. O pessoal vai limpar de uma inscrição e garante a vaga. Ah, não saiu nessa data. Ok, vai para uma próxima. Porque a gente já tem o calendário fixo para essas datas. Se não sai em setembro, outubro, vai ser março, abril. Então, a gente está intercalando elas. Então, era para ter sido já em setembro, outubro, outubro de 2000. Era para ter sido em março de 2020. Não foi. Foi transferida para outubro de 2020. Não foi. Agora vai ser março de 2021. Ah, aconteceu algo no outubro, aliás. Setembro, outubro, agora. Em último caso, ali, fechou tudo de novo, não pode viajar. Tudo bem, não tem problema. Quem quiser a inscrição de volta, a gente devolve a inscrição. Não tem problema nenhum. Quem quiser apostar na próxima ilha, vamos embora. A minha passagem, eu já comprei lá atrás, uma passagem que possa ser transferível sem custo. Não quer dizer, eu já transferi três vezes a minha passagem sem absolutamente custo nenhum. Então, é tranquilo, gente. Essa situação vai passar. Claro que vai. Isso é uma utopia, acha que não. Claro que vai passar. Claro que vai melhorar. Quantas crises que o planeta já teve, o sermão já teve. Essa é mais uma. Nós só não temos tanta experiência em conviver com crise. Mas é uma crise. É a impermanência e é assim que funciona. A evolução é assim. E é evolução, gente. Porque depois disso vai vir muita coisa. Sim, vai vir recessão, vai vir isso, vai vir aquilo. Mas vai vir muita coisa boa. Eu estou me apegando nas coisas boas. As coisas ruins são desafios para a gente passar. Ou você vai querer ficar olhando a coisa ruim e sucumbir com ela. Eu não. Eu vou para cima dela. Isso faz a gente evoluir. Então, aqui vem as notícias desafiadoras. Para a gente passar por cima delas. Criar artifícios para contornar e evoluir. Então, a minha passagem está comprada desde lá de trás. E outra coisa. A passagem está muito barata, gente. Eu comprei. Eu estou vendo que valores de passagem agora estão quase dois terços mais baratos do que eu paguei lá atrás. Então, quer dizer, vale a pena. De repente, quem quiser, compra e a passagem pode ser transferível. Então, aqui vem as notícias. Como evitar que o papel seja arranhado? Boa pergunta, Fátima. Eu não tenho essa resposta. Vai depender do papel, vai depender da forma que você está aplicando. Como eu não uso cartão, não vou saber te responder. Uso a unha. Veneza será quando? Ano que vem, viu, Fátima? A gente não tem certeza ainda da data. Se vai ser no primeiro ou no segundo semestre. Mas é ano que vem. Gente, paguei tão barato. Ah, isso que eu estava falando. Muitas, bilhetes, setembro, vale a pena. Se der para agregar plené com eles, seria uma maravilha. Sim, Elisabeth. Realmente, as passagens estão valendo bem a pena, viu? Gente com milha. Não sei milha, mas sei que os valores dela estão em conta. Eu acabei de comprar a passagem para a Aline e para o Luquinha. Eles vão. O Luca, ele paga 10% a mais da passagem internacional. Eu comprei latã mais, com poltrona mais afastada, com tudo quanto é benefício, duas bagagens, etc. Paguei mais barato do que a minha, single do single, lá atrás no purão do avião, lá atrás do lado do banheiro. Então, quer dizer, está valendo. Hoje, Portugal é zona laranja. Eles exigem o teste para entrar. Sim, tranquilo. Em 10, 15 dias já estou tomando a minha vacina. Bora, Veneza, estarei lá. Olha, arranha, Fátima. Em alguns casos, arranha, sim. Mas eu não me incomodo com o arranhão, eu me incorporo. Acho que o arranhão faz parte do processo ali. Depende da força que eu ponho. Mas acho que arranha. Em algum lugar arranha, fica um suco ali, não tem problema. Eu já considero que aquilo seja algum item do da cena. Maravilha, gente. Fiz a pedra. Vamos ver se vai faltar mais alguma coisa. Em princípio, não. Mas eu quero agora aqui é terminar estes barcos, essa região toda aqui, fantástica, da marina. E vamos lá. Vamos lá. Aqui é só uma cobertura ou outra de uma área ou outra. Não quero isso tudo branco. Não quero isso aqui branco também. Não quero tudo branco. Quero só uma coisa ou outra branca. É importante ter isso em mente. E aqui o pincel com a super ponta. Fazer o que começa. Fazer aqui umas sugestões. Sabe? A Fátima está falando de raspar, né? Sabe que eu estou usando de vez em quando esse bambuzinho aqui, de abrir papel, para raspar? Ah, e vem funcionando bastante para fazer raspagem. Vem funcionando. Se fizer muito forte, vai arranhar, né? O cartão de crédito é mais abrasivo. Testar. Testar, gente. Experimentação. Faz ele um pouquinho mais leve, com a mão um pouco mais leve. Experimenta outro material. Experimenta a unha. Se está raspando, arranhando e você não está gostando do resultado, tenta um outro material. Tenta fazer um... Esse bambu não é bacana. Às vezes eu uso. O cartão de crédito eu não gosto, porque eu sempre, na hora de fazer raspagem, eu não acho cartão no sanitário. Então eu tenho que ficar procurando. Acabo usando a unha, mas pelo fato de a unha estar sempre aqui. Eu sei que a unha está sempre aqui, não vai, não vou ter que ficar procurando. Então só por isso, mas se adaptem, gente. É legal vocês procurarem, buscarem... Diferentes formas de trabalhar, quebrar esse conceito de que tem que ser material esse e aquele. Nesses workshops que a gente tem, a gente sempre vê os artistas todos, cada um usando uma coisa. De repente você tem o papel lá, bonito, lindo, caro, de algodão, com uma textura fantástica. O artista vai lá, usa o verso, quer dizer. E aí? O que está certo? O que está errado, né? Fala, caramba, o papel tem uma textura tão linda. Como é que o cara usa o verso, o papel? Está louco? Não, ele gosta mais do verso. Por que não? Aqui só uma abstração geral. Eu quero algumas conexões. É uma aquarela que está investindo aqui bastante. Para partir para a etapa final de... Um último detalhe, o outro, mínimo. Vou implementar aqui um pouco esses reflexos. Eu vou aproveitar e esticar aqui o reflexo muito. Já que estamos no reflexo. Impressionante como a água do Mediterrâneo é densa, escura, azul, petróleo profundo. É parecido com a água do Atlântico. A água do Pacífico, aliás. A água do Atlântico é mais verde. Disseram que foi por causa da salinidade da areia da salinidade. Não sei. De alguém que entenda isso. Algum sonógrafo na turma aí. Pode, por favor, contribuir. Beleza, bora. Como eu falei para vocês. Eu gosto de pintar um pouco mais figurativo as coisas. Ter um pouco mais de descrição. Ser um pouco mais descritivo. Descrever. E aqui vai o meu copo de espalha. Deixa eu errar isso aqui. Já era. Dá até pena botar um mastro aqui no fim desse efeito, gostei. Vou botar um aqui para... Cuidado para não apagar aquilo. E agora é um detalhe ou outro. E para isso que eu tenho no set, aquele pincel fininho, o Rigger. Essa ponta aqui é tão boa e eficiente que dá para fazer os mesmos fios de tudo com ela. Nem necessitaria do Rigger. Qual que é a diferença? Com o Rigger, com esse fininho, é mais fácil porque você consegue manter um padrão de espessura no fio. Esse pincel aqui, como ele é um pouco mais largo em determinado ponto, você tem que manter a mesma pressão nele. Se você apertar um pouco mais, o traço fica um pouco mais grosso, que é o caso desses mastros aqui. Então, esse fininho aqui é garantir de que o traço, aqueles fios vão ficar padronizados. Essa é a ideia. Então, o que mais tem aqui? Eu tenho um mastro aqui, fios... Não muito também, não quero muita coisa. Só para caracterizar essa marina aqui. Vamos colocar um outro... Uma outra antena ou qualquer outra coisa aqui. Um bato também. Pronto. Não precisa ser mais que isso. Não tem necessidade de ter mais fio que isso aí. Já está bom. Vamos só... Trabalha um pouco aqui, só. O branco ali que não tem sentido. Aqui, não. Uma coisa ou outra. Vou deixar um pouco isso aqui secar. Vou dar um pulo ali no chat do YouTube, gente. Legal, a gente dando um alô ali. Boa. Lorena, Azuleika, Vera L, da Emiliana. Beijo para vocês. Thelma, boa tarde. Boa tarde, gente. Zé São Remílio de Forvance, isso. Camilo de Menezes, Zuma também ali. Morgana, Michele. Beijo a todos. Que céu. Valeu, obrigado, Michele. Rio está fundo do céu. Céu no contexto. Maria Cecília. Boa. Muito show. Valeu, gente. Áudio. E Floripa, quando começam os plenaires presenciais? Pois é, Aldrei. Plenaire presencial é uma boa pergunta. Em breve. Quanto antes. Vamos deixar tudo bem estabilizado. Vamos deixar tudo bem seguro. E a gente vai fazer sim. Não vejo a hora. Não só em Floripa, mas eu quero estar viajando para Brasília, para São Paulo, para os principais capitais, para estar me juntando com a turma para a gente fazer a aula plenaire. Ângela, querida, perguntando qual a data da viagem é de 25, de 28 de setembro a 5 de outubro. 28 de setembro a 5 de outubro, eu estarei com o João Cabral lá em Portugal, na região do Alentejo, inclusive. Você conhece bem, Ângela, junto com o próximo do Júlio. Numa quinta, no meio das fazendas. Legal, gente. Um cavaleiro específico, sim. Renata Magalhães perguntando. Um cavaleiro específico, sim, de plenaire. Você encontra cavaleiro na Plenaire Brasil. Procura por Plenaire Brasil, cavaleiro de plenaire, aquarela. Lá você fala com o Flávio. Está lá, eles têm cavaleiro de pintura plenaire. Legal, gente. Dando um alôzinho aqui para a turma do YouTube, que está assistindo pelo YouTube. Valeu, Carla. Boa, eu acho que está próximo de terminar, gente. Como é que está o nosso tempo? Tranquilo, 20 para as... Hoje foi um pouco mais demorado, porque eu falei bastante. A gente está conversando. Tranquilo, sem pressa. Mas a média de pintura que eu tenho, para mim, é essa. De 40 minutos a uma hora, eu acho que é um tempo ótimo para a gente sentar, montar o material, observar a cena. Nesse curso da Domestika, eu vou falar bastante, gente, sobre planejamento da cena. Como é que eu planejo a cena? Eu investi bastante nisso. Eu considerei como um curso mais introdutório para a Domestika. Então, eu vou estar falando bastante como planejar, como se dedicar. Eu vou passar exercícios de como resumir a cena. Depois que ela já está pronta, montada na sua cabeça, você já fez um plano para pintar ela, aí você começa. No atividade de planejamento, a gente precisa muito disso. A gente precisa muito desse planejamento, mais do que quando está no estúdio, porque você tem que sentar, planejar, pegar o seu material e pintar. Certo? Então, ali nessa aula, quem estiver já inscrito lá na Domestika, é bem bacana. A Domestika é conhecida como uma plataforma de curso com valor acessível. Então, achei ótimo isso, porque tem uma versão também, vai ter também uma versão de curso mais acessível para quem quer um introdutório. E agora, aqui, para finalizar. Ótimo, gente. Estou aqui com vocês toda semana, no espaço que a gente pinta, conversa. Trago para vocês informações das atividades que eu venho fazendo com a Aquarela. Uma delas é essa de Portugal, que está confirmada. Metade da turma já está preenchida, vão ter poucas pessoas na turma. Não tem agência de turismo envolvida, não tem nada envolvido. Sou eu e o João que organizamos e montamos tudo para nós, porque a gente tem que ter prazer também no processo, e para os inscritos. Então, quer dizer, feito de artista para artista. Tem as atividades no estúdio, gente, os workshops. Final de semana agora com o Dário, que teve aqui semana retrasada, passada? Passada. Dois e três tem o Sesc Farré. Excelente oportunidade para aprender, de fato, com artista profissional, gente. O artista profissional, ele traz bagagem, traz anos de experiência. Isso é imensurável. Então, uma sete ou outra, uma forma de pensar, uma forma de lidar com o processo artístico e ativo, que a bagagem, anos de experiência, trazem e é imensurável o benefício para quem participa. Então, não perca a oportunidade. A gente tem vaga ainda no Dário. O Sesc já está finalizando. Quem quiser, por favor, me e-mail para o eu no estúdio, arroba de e-mail. Aqui eu acho que faltou um pouco de temperatura aqui, um ponto ou outro. Vou deixar secar isso primeiro, gente. Quero um pouco mais de temperatura aqui. Aqui eu acho que faltou um pouco mais de temperatura aqui, um pouco mais de temperatura aqui, um pouco mais de temperatura aqui. Aqui eu acho que faltou um pouco mais de temperatura aqui. Um pouco mais de temperatura aqui, um pouco mais de temperatura aqui. Aqui eu acho que faltou um pouco mais de temperatura aqui, um pouco mais de temperatura aqui. E o trânsito. E acabou, gente. É isso. Um máximo escuro aqui em um ponto ou outro. Um máximo escuro aqui em um ponto ou outro. Vou pôr um pouco mais de contrastes. Então já deu. Chega. Beleza, gente. Maravilha. Era o que eu queria pintar com vocês hoje. Uma cena de Marina que está pintada. Assinar para oficializar. Eu assino com lápis mesmo ou com caneta. Não importa. Sempre assinei com lápis. Inspirado pelos... Os aquarelistas ingleses, que para mim são os melhores do mundo. Eles assinam sempre com lápis. Eu adotei isso porque também gosto. O lápis, ele gosta da textura do grafite. Fica um pouco mais discreto do que assinar com a tinta. Com gosto pessoal. Eu assino com lápis ou com essa caneta aqui. Depois eu descobri que a caneta é feita com tinta especial para aquarela. Para o papel de aquarela. Quer dizer, ela não vai se perder ou não vai manchar. Vai ficar sempre ali. Então, eu adotei. E é isso. Depois eu fotografo. Mando para vocês, gente. Espero que tenham gostado, curtido. Quem quiser informações, gente, do... Como eu estava falando, do Dário e do Sesc. Manda um e-mail para eu no estúdio arroba de e-mail ponto com. Mandei aqui. Dário e Sesc Farré. E para Portugal. Plené Destinations. E-mail é aquarelaplené arroba de e-mail ponto com. É isso, gente. Deixa eu mudar de câmera aqui. Vou dar um tchau para vocês. Fazia tempo que eu não pintava. Estava com saudade já. Estava com saudade de pintar. Na demo livre. Gente, postem. Quero ver. Postem. Eu, na demo, era iguais. Os resultados desse exercício que a gente fez. Mais para frente eu quero fazer um encontro. Uma demo com observação dos trabalhos. Então, mais uma igual aquela que a gente fez. Então, postem, gente. Eu quero ver. Eu gosto de ver. Vocês podem ver os de vocês também. Aquela história de sempre. tem benefício em postar e mostrar o trabalho. Aproveitem. Deixa eu ver o chat aqui do YouTube. Legal. Obrigado. Obrigado. Por um mês? Não. Não. Vai ser? Ângela. Eu devo ter falado da aterrada. 28 de setembro a 5 de outubro. É a viagem de Portugal. Eu vou ficar uns dias mais lá. Vou ter algumas coisas para fazer. mas a viagem em si será de 28 de setembro a 5 de outubro. A gente vai estar reunido, mergulhado em plenário. Eu e o grupo, a turma toda, junto com o João. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado também. Beijo, Ângela, querida, que está sempre aqui com a gente. Ângela, que tem um trabalho fantástico também na Espanha. Estou louco para te visitar aí. Eu acho que é melhor no começo de ano, em março, abril. Para mim vai ser mais fácil. Essa época é bem corrida. Eu tenho que voltar rápido também para dar aula e para as outras atividades que eu tenho. Mas você está bem próximo ali. Pega um carro, vai rapidinho, né? E eu estou próximo de vocês também. Gratidão. E o Luca? O Luca está dormindo. Se ele não vier aqui, está dormindo, Carmen. Vai ficar bom a próxima. Legal, gente. Beijo também. Obrigado. A gente vai... Vou comunicando as próximas demos. Vou comunicando os próximos convidados. Tem bastante gente pela frente. Essa demo queria pintar com vocês, tranquilo. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em todo mundo. Gente, beijo vocês. Nona, beijo para você. Ana Maria, Carla, Carmen, Isabel. Isabel, tudo bem? Está aí em Portugal. Né, Isabel? Boa. Patrícia, Regina. Na Isabel Ditsa. Eu tenho a outra Isabel ao teu lado, Isabel. José Antônio Cabral. Cabral está aí. Salve, Cabral. Estou falando aqui da nossa viagem. Sim, o Cabral está aqui. Vamos numa próxima. Eu vou chamar o Cabral. A gente vai falar um pouco mais sobre a viagem. Mostrar as fotos. Gente, fantástico. Foi uma experiência igual. Sou suspeito para falar. Tanto que a gente faz a viagem para nós, né? E aí a gente convida a turma. Vamos lá passear junto. O programa é como se a gente fosse passear, pintar a plené da mesma forma. Então, legal, gente. Estela, Margareth, Raul, Fátima, Leonor, Rosa, Silvia, Linda, Elisabeth, Alicia e Denise. Valeu, gente. Letícia, Patrícia, todo mundo. Gente, obrigado por ter vindo. Obrigado por estar participando. Mais uma terça-feira. Beijo grande para vocês. Semana que vem estamos aí. No YouTube ali é a mesma coisa, gente. Beijo. Abraço para vocês. Luquinha está dormindo. Na próxima ele vem. Beijo, gente. Camila. Vai postando isso. Camila de Menezes. Posta, posta sim. Cristiane, valeu. Beijo para vocês. Camila, vai lá. Emiliana. Beijo, gente. Obrigado. Até a próxima. Cuidem-se. Se afastem da notícia ruim. Cuidem da saúde mental, emocional, física. Não é só uma que é mais importante. As três. As três têm que estar em equilíbrio. Mental, emocional e física. Beijo, gente. Cuidem-se. Até a próxima. Tchau. Neide. Beijo, Neide.